Já se passaram horas, terminaram semanas E essa foi só outra vez que você me disse Eu não te amo mais Bom tempo nas coisas Mudo sempre de estação Pra ver se esqueço que lembro de você Perdido meu coração Longe daqui Em qualquer lugar Longe daqui Parece mais um jogo E quem perde esse final sou eu Fico sem sua presença Mas alcanço as pazes com Deus Um relógio desconcertado A razão de querer começar Algo novo ou inusitado Pra poder te mandar Pra qualquer lugar Algo novo ou inusitado Algo novo ou inusitado Longe daqui A razão de querer Algo novo ou inusitado